Esta conferência agora será gravada. A outra ferramenta da CISDEV ao MSS. Alguns de vocês já são repetentes nos webinars, por isso já sabem mais ou menos as regras, mas eu volto a repetir. Eu podia, por favor, que deixassem os vossos microfones em mute. E relativamente a questões que lhes pudessem colocar no chat, nós vamos repetir todas as questões ao longo da sessão e depois no final respondemos, claro, a todas as questões que obviamente tiverem para nós. Eu vou deixar então agora o Filipe para vos explicar melhor toda a parte sobre extensibilidade aplicada ao MSS. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado por se terem juntado a nós nesta sessão. Eu sou o Filipe, que alguns de vocês já me conhecem. Então, o objetivo desta pequena sessão hoje será explicar como é que nós podemos usar a extensibilidade no MSS. Creio que já quase toda a gente ouviu falar sobre isto. Muitos de vocês até já têm Calypso e já sabem usar Calypso. Mas depois dizem assim, epá, agora quero usar a extensibilidade. Como é que eu faço? Isto é complicado? Como é que eu configuro? Como é que eu ponho o MSS a fazer algo que eu desenhei em Calypso? Como é que eu posso resolver os problemas dos meus clientes recorrendo à extensibilidade? Então, nós vamos passar por tudo isso. Vamos criar aqui dois ou três pequenos exemplos de extensibilidade. Que é para vocês aprenderem como é que se configura tudo, quer do lado do MSS, quer do lado do Calypso. Antes de começarmos com isso, queria dar algumas pequenas explicações do que é que é isto da extensibilidade. A extensibilidade serve para resolver algumas questões que aparecem nos nossos clientes que o MSS de base não tem, não responde. Por exemplo, um pequeno exemplo que eu vou fazer a seguir. O cliente que tem regras de preço um pouco mais fora do normais e que o MSS não contempla, não consegue fazer aqueles cálculos de preços que o cliente precisa. Ora, uma das coisas que nós conseguimos fazer com extensibilidade é passar o cálculo de preços para as mãos do parceiro. O parceiro pode criar uma função em Calypso que leia da base de dados das tabelas que vocês quiserem os preços e que responda ao MSS qual é que é o preço daquele artigo para aquele cliente. E isto é apenas um exemplo de uma coisa que se consegue fazer com extensibilidade, nós conseguimos fazer muito mais. E o objetivo da extensibilidade é este mesmo, deixar-vos a vocês completar o MSS em coisas que o MSS não dá resposta a um cliente em particular. É importante também termos consciência que extensibilidade não significa que nós conseguimos alterar os ecrãs que o MSS já tem. Se um ecrã está desenhado pelo MSS, não o conseguimos alterar nem acrescentar botões àquele ecrã. Nós conseguimos criar ecrãs novos, criar módulos novos e conseguimos implementar funções que o MSS vai chamar em determinadas situações, como por exemplo, calcular um preço. Para continuar então, vamos fazer um exemplo muito simples, que é para vocês começarem a ver isto a funcionar e verem o que é que é possível fazer com o MSS a nível de extensibilidade. Eu tenho já aqui um tablet ligado com o MSS, o objetivo deste webinar não vai ser ensinar a usar o MSS nem ensinar a usar o Calypso. Nós vamos ensinar neste webinar a juntar as duas coisas. Então, eu vou começar com um exemplo muito simples. Um cliente diz assim, eu tenho aqui uma necessidade que preciso que os meus vendedores, quando estão na rua, consigam consultar as encomendas ou as vendas por cliente. O valor de vendas de cada cliente. Um dashboard que tem que ser calculado online, não com dados que estão no terminal e que se liga ao meu ERP e que mostre uma série de dados que eu é que sei quais é que são. É algo que a CIS deve não me está a fornecer, eu preciso de dados calculados de forma diferente com dashboards, com gráficos, o que seja. Muito bem, o parceiro ou vocês podem dizer ao cliente, não, não, o MSS de base não é capaz de fazer isso, mas eu consigo-lhe criar um módulo adicional ao MSS para resolver este problema. Então, duas grandes vantagens que nós temos aqui com extensibilidade. Primeiro, conseguimos resolver um problema ao cliente que até agora não era possível. E segundo, abre aqui uma janela de oportunidade para vocês parceiros, que é, vocês podem gerar serviços e vender ao cliente estes serviços. Então, nesta situação, o que é que eu podia fazer? Vou entrar no back-office do MSS. Esperar aqui um bocadinho que ele abra. E como é que se configura, então, extensibilidade? Para quem já sabe, usar Calypso, isto vai ser muito simples. Então, vejamos este primeiro exemplo que eu vos dei. Temos um cliente que diz, epá, eu preciso aqui de um módulo novo, de dashboards feitos à medida para mim. Não quero alterar nada do que existe no MSS, é uma coisa nova que eu quero fazer. Então, eu posso vir aqui ao menu do MSS, onde nós configuramos já hoje o menu normal. E vou acrescentar um botão novo, aqui nesta posição, por exemplo. E vou dizer que este ponto de menu vai chamar uma função Calypso. Eu vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar, por exemplo, top10clientes. Eu, para fazer este pequeno exemplo, o que vou fazer é um gráfico que mostra os clientes, o top10clientes com mais vendas, com mais encomendas no meu ERP. Escolhemos um cheiro de imagem, o que vocês quiserem. Eu vou usar, por exemplo, este aqui. Top10clientes. Então, e reparem que eu só preciso de fazer isto do lado do MSS. Eu só tive que dizer que quero que este ponto de menu chame uma função de Calypso. E o MSS já está configurado, neste momento, para sempre que alguém clicar naquele ponto de menu, ser chamado algo que foi feito por vocês em extensibilidade. É só isto, a nível de configuração do back-office. Então, o que é que nós temos que saber a seguir? Nós temos que fazer a seguir a um projeto em Calypso, onde nós vamos implementar a extensibilidade ao nosso cliente. Se isto é um projeto para tablet, nós temos que usar o projeto que está aqui dentro. Se for para smartphone, será este. Uma nota. Ainda é possível fazer extensibilidade também com os terminais com o Windows C e o Windows Mobile, mas a forma como se configura é diferente desta que eu vou mostrar. Portanto, esta sessão será orientada a smartphone e tablet, porque o processo é exatamente o mesmo. Neste caso, como eu quero usar um tablet, eu tenho aqui um projeto em Calypso já feito. Entrou aqui a publicidade do Beza. Ok, eu vou puxar esta pasta para o meu ambiente de trabalho. Se nós abrirmos esta pasta, para quem já usa Calypso, o que nós temos aqui é um projeto Calypso. O source code é um projeto Calypso, onde vocês podem implementar a extensibilidade aos vossos clientes. Então, eu vou iniciar o Calypso e eu vou abrir este projeto. Qual é a vantagem de nós já termos este projeto feito para vocês? Tudo o que são ligações a base de dados do MSS, tudo o que são funções de chamada, tudo o que são inputs e outputs, já estão feitos. Vocês não têm que se preocupar com nada. Portanto, eu vou abrir um projeto e vou escolher esta pasta que eu acabei de copiar para o meu ambiente de trabalho. E estão a ver que já temos aqui um projeto em Calypso, já todo configurado, pronto a utilizar para implementar a extensibilidade ao nosso cliente. Então, e depois vocês perguntam, como é que eu sei o que é que eu tenho que fazer, que funções é que existem disponíveis nestas chamadas que eu faço do MSS Calypso? No back-office, na pasta de extensibilidade, nós temos aqui dois PDFs com a documentação das funções todas. Neste caso, eu vou usar este PDF que diz MSS Calypso, porque é o MSS que está a pedir ao Calypso para fazer alguma coisa. Nós temos aqui a informação e a documentação de tudo o que neste momento é possível fazer com extensibilidade. E atenção, que isto está sempre a crescer. É algo que nós estamos sempre a completar e adicionar novas funções, novas opções, com o feedback que vocês nos dão. Se nós formos abrir este PDF de há dois meses atrás, terá muito menos funções cá dentro. O que nós temos a fazer é continuamente ouvir os pedidos dos nossos clientes, de coisas novas que precisam de implementar em extensibilidade e que ainda não são possíveis. Então, nós tentamos criar funções para tornar isso possível. E então, tenho aqui menu button Calypso. Quer dizer, eu quero implementar um botão de menu em Calypso. Se clicar aqui, eu vou aqui para uma função, para a documentação que me diz que eu tenho que implementar esta função em Calypso. Está aqui o nome. Então, o que é que eu posso fazer? Vou ao projeto de Calypso, que acabei de abrir, e procuro aquela função. É esta. Então, é aqui que nós vamos programar a nossa extensibilidade. Aquilo que eu agora vou mostrar, para quem já conhece Calypso, vai fazer todo o sentido, vão perceber tudo o que eu vou fazer. Para quem não conhece, vai parecer um bocadinho estranho, porque não teve formação em Calypso. Mas o objetivo não é que vocês saiam daqui a saber trabalhar em Calypso, é que vocês saiam daqui a perceber como é que é possível de implementar a extensibilidade. Então, para já o que nós queremos fazer é muito simples. Só para por isto a funcionar e vocês verem a mexer. Vamos só criar uma janela. Chamar-lhe form top 10. Onde vamos mostrar o nosso gráfico. O cliente nos pediu e com o MSS não tem. E vou só pôr aqui um botão para sair. Vou programar o meu botão. Isto sai um bocadinho de Calypso. Mas vou fazer só aqui um close form. Que é para dizer que quando eu clicar neste botão, quero fechar esta janela. Então, e agora? Como é que nós implementamos isto? Bem, de acordo com a documentação, quando alguém clicar neste botão novo de menu, será executado este action set. portanto, portanto, quando alguém clicar naquele botão, o que é que eu quero fazer? Bem, quero abrir uma janela, não é? Que é aquela que eu estou agora a desenvolver. Vou fazer um show form, form top 10. Portanto, sempre que alguém clicar naquele ponto de menu, será aberta esta janela que eu estou aqui a desenhar. Vamos passar isto para o nosso tablet e ver se funciona, pelo menos nesta fase, esta opção que nós acabámos de criar. Como é que eu faço para enviar o projeto para o MSS? Venho aqui a deploy e digo que quero gerar um update para enviar para o tablet. e vou dizer já que quero enviar para o tablet número 1, que é o que eu tenho aqui ligado. Na pasta tu.pda. Portanto, quero que ponhas aqui na pasta tu.pda do terminal número 1 o projeto que eu acabei de fazer. Está feito. Estão a ver que ele aqui na pasta tu.pda daquele terminal, para buscar o KZP, que muitos de vocês já conhecem, que é o nosso projeto. Vou aproveitar também para enviar a configuração do nosso back-office. Para o terminal número 1. E agora, no meu tablet, eu estou a usar o Vizer ligado com o tablet em Android, vou sincronizar. E neste momento, eu já devo ter recebido, quer o menu com a nova configuração, que era o projeto que eu já desenvolvi de extensibilidade em Calypso. Se não me esqueci de nada. Já tenho aqui, no fim do Ecrã, conseguem ver o botão novo, Top 10 Clientes. Se eu clicar lá, já abriu a janela, que fui eu que fiz em Calypso, que neste momento ainda não faz nada, tem só um botão para andar para trás. Mas, neste momento, eu já fiz extensibilidade em Calypso para MSS. Já fiz um módulo novo, pouco interessante, só tenho o botão de sair, mas já fui eu que o fiz em Calypso e está integrado no MSS. Se eu agora carregar aqui neste botão, nesta seta, eu disse que era para fechar a janela, ele fecha a janela e volta para o MSS. Portanto, configurações de extensibilidade, é isto que acabaram de ver. só tenho que ativar a extensibilidade no back-office, na opção que eu preciso, e desenvolver o código da função correspondente. É a única configuração que nós temos que fazer. E agora vamos então tornar isto só um bocadinho mais interessante. Vamos dizer assim, ok, o meu cliente então quer ver um gráfico com o Top 10 de clientes online. Eu vou usar aqui uma base de dados em PHC, que é o que eu tinha aqui no meu PC, mas isto é online, é sobre qualquer base de dados, que nós acedimos lá por ODBC ou LEDB. O conceito é o mesmo, desde que vocês saibam onde é que estão os dados que querem consultar. Portanto, forma mais fácil de fazer gráficos em Calypso, nós agora vamos voltar aqui um bocadinho ao Calypso, é usar gráficos bonitos, da Google, que eles fazem o trabalho todo por nós. Então, eu vou aqui neste instante à internet, escolher um gráfico. Ora, vamos fazer aqui um gráfico de barras. Vamos lá ver se eles abrem. Ok. Pode ser um gráfico deste género, para mostrar o cliente, 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 e com o valor das vendas. Ora, eles devem ter aqui em baixo o código HTML para fazer aquilo, portanto, eu só vou fazer copy-paste, aqui este exemplo serve muito bem, fazer copy-paste do código Apocalipse. E agora, portanto, não se preocupem muito com estes detalhes que eu vou mostrar, que isto já é, para quem sabe, um bocadinho mais de Calypso. A única coisa que eu vou fazer é, isto é um gráfico que está feito com estes valores hard-coded, e eu vou mudar para um parâmetro que irá ser recebido na função drawchart. Ok? Portanto, não me tenho que me preocupar com o desenho do gráfico de barras em si, só vou-lhe passar ao HTML, ao gráfico da Google, os dados que eu quero que eu mostre. Então, para isto, em Calypso, quem já conhece sabe que é muito fácil, eu vou-me ligar ao Miss Communicator primeiro. Então, vou dizer que quero ligar, vou pôr aqui o IP, porque o Android não gosta deste nome. eu vou-me ligar ao meu PC, e vou-me ligar a uma base de dados, que é esta que eu aqui tenho, esta base de dados, para fazer a consulta. Não dá para o LED ver que é mais fácil, isto será... Portanto, isto é Calypso, e o que eu estou aqui a fazer, é então me ligar a esta base de dados do SQL Express, que eu tenho no meu PC. Está feito. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao meu HTML, e quando ele abrir, vou fazer um SQL à base de dados. Online à base de dados SQL. Então, deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma query simples. Select nome, somatório do total Vamos ordenar isto por valor. E se nós queremos só o top 10, vou pôr aqui, select top 10. Eu vou só verificar, se não me enganei nada. Portanto, vamos lá ver se esta query me retorna me retorna ao top 10 de vendas. Só me dar aqui para isto. É, é isto mesmo que eu preciso. Então, isto vai me retornar o nome e o valor. Portanto, vou buscar isto para duas variáveis. E vamos dar aqui uma variável com o array. Ora, então, eu tenho que passar os dados ao Calypso neste formato, não é? Ok. Então, tenho o título e depois os valores. Muito bem. Vamos fazer isto num instante em Calypso. Set value da nossa variável array. Vamos dizer que tem título cliente valor. Certo? Depois, para cada registro que o select me retornou, eu vou concatenar a variável que tem o nome. Eu nem dei o nome a esta variável, devia ter dado aqui o nome. E vou concatenar o valor. Ah, e pôr aqui uma vírgula. Podemos esquecer aqui de uma vírgula para separar os valores. ok. Portanto, vamos construir um array com cada registro que o SQL retornou. E no fim, fechamos o array. Não esquecer. Ok. Portanto, já preenchi o array no formato que a Google está à espera. agora só tenho que vou-vos mostrar chamar a função drawChart com aquele array. Vou dizer executar JavaScript. Vamos executar drawChart mais vamos aqui que é mais fácil a variável com o array e está feito. Se não me esqueci de nada, isto vai executar a query online sobre o PHC. Portanto, eu tenho um tablet que o MSS funciona offline como vocês sabem, mas eu neste momento tenho um tablet com o MSS que se vai ligar online a esta base de dados para fazer a consulta. Portanto, penso que não me terei esquecido nada. Vamos fazer deploy para a pasta do PDA do novo projeto que acabámos de desenvolver. E agora se voltar ao tablet e sincronizar o MSS para buscar o novo projeto do novo projeto. Vamos então ao nosso top 10 de clientes e não acontece nada porque eu me esqueci de alguma coisa. Deixa-me ver se eu me lembro no instante que é que eu me esqueci. Ora, fiz o set das variáveis e executrei o draw chart. Não sei que não me terei esquecido nada. Vamos só fazer aqui um pequenino de debugging no instante a ver o que é que está a variável sobre o que é daí aqui nas concatenações. Por uma message box e vou testar muito rapidamente isto aqui no meu PC para não ter que estar sempre a enviar para o tablet para testar. Como isto são dados online não preciso da base de dados do MSS. Mas isto aqui já tem mais a ver com o Calypso e não com o MSS e com a extensibilidade. Tem a ver com o debugging que estamos a fazer. Ora, está vazia a variável quer dizer que eu me enganei aqui na concatenação. Ora, vamos lá no instante resolver isso. Ora, devarei ah, já sei aqui não concatenei a variável com isto. Ok. Aqui concatenei sim, ok. Penso que era só aquilo que faltava. Ok, isto agora já tem mais aspecto de estar correto. Vamos enviar isto para o tablet a ver se funciona. Vamos fazer deploy. Deploy. Ok. 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 Não, ainda me falta qualquer coisa, se eu não encontrar tem que ir ver a minha cábula no instante, data-ray, data-ray, a função hydrochart, será que é minúsculas e maiúsculas? Se calhar era as minúsculas e as maiúsculas, mais uma tentativa, se não funcionar eu tenho que ir buscar no instante a cábula, que o objetivo aqui não é desenvolver em Calypso, mas ver como se utiliza o Calypso com o MSS, ok, já está a funcionar, portanto, se enviarmos isto novamente para o nosso tablet, agora já irá funcionar, eu até vou tirar a message box, que já vi que não é preciso, vou tirar esta message box daqui, e vamos voltar ao tablet, mais uma vez para sincronizar, e agora já deve funcionar tudo dentro do MSS. Entramos no nosso model novo, e aqui temos o nosso gráfico. gráfico com dados online sobre o nosso ERP, algo que o MSS não fazia, mas que vocês podem, com extensibilidade e com a simplicidade que viram, criar para os vossos clientes. E isto abre uma porta muito grande, o leque de possibilidades aqui é enorme. Imaginem a seguinte situação, o vosso cliente diz-vos assim, muito bem, quando o meu vendedor está no cliente a fazer uma encomenda, antes da encomenda ser aceite, eu preciso que seja validado online o crédito do cliente, porque isto é muito dinâmico e os dados que o vendedor tem como estão offline podem estar desatualizados, portanto, antes de uma encomenda ser validada, tem que se ligar ao ERP e verificar o crédito do cliente. Como estão a ver, isto é muito simples, se vocês souberem no ERP em que tabelas é que está a informação do crédito do cliente, vocês podem implementar uma função que é chamada quando um documento está para ser gravado, antes do documento estiver a ser gravado, eu até vos posso mostrar aqui muito rapidamente onde é que fariam isso. se eu vier aqui à configuração de Calypso, eu venho aqui ao save document e dizer, por exemplo, before ou antes, antes de fazer o save document, eu quero que seja chamada uma função que eu vou fazer com Calypso para verificar o crédito do cliente. E isto seria feito, como viram com o gráfico, com uma consulta online naquele momento ao servidor. Isto é só um exemplo, o que vocês podem fazer serão muito mais coisas, é só uma questão de vocês dizerem, sim, sim, eu sei fazer isto com Calypso, eu vou-lhe resolver o problema. Um exemplo que eu também posso fazer aqui, só para nós vermos muito rapidamente, antes de mostrar outra coisa que eu queria, que é o catálogo. Aquele que eu falei há pouco, do preço. Isto é algo que muitos parceiros nos ligam a pedir, que acontece com alguma frequência, o MSS não consegue contemplar todas as regras de preços de todos os RPs já em Portugal. Há sempre alguma coisa que nós não suportamos. Então imaginem uma situação que só faz sentido a título de exemplo, é um pouco estúpido, imaginem assim, o vosso cliente diz assim, ok, quando o vendedor está a fazer uma encomenda, o preço que tem que aparecer é o triplo do preço que está na ficha do artigo. Não faz sentido nenhum para não, mas é isto que eu quero. E o MSS faz? Ah, não, o MSS não faz isso. Epá, mas eu vou usar a extensibilidade e vou fazê-lo eu. Então eu vou dizer aqui, seleção de preços em Calypso. Sim. Está configurado. Vou gravar e exportar esta nova configuração já para o nosso tablet. Ok, isto já está configurado. Vamos ver aqui um exemplo antes de fazermos. Se eu for fazer uma encomenda no tablet, no MSS neste momento, vamos escolher aqui a encomenda, escolher aqui um cliente, e escolher aqui um artigo. Este, moelas de frango. Custa 1,99. Isto é o preço que está na ficha do artigo. Mas o meu cliente disse, não, não, o preço que tem que sugerir é o triplo da ficha do artigo. Então vamos implementar isto. Ora, vou voltar aqui à minha documentação para saber como é que funciona o getPrice no Calypso. Portanto, se eu ativei o getPrice, tenho que ir em Calypso e implementar esta função. PRC getPrice. Vamos aqui abrir no instante. Ver se encontramos. PRC getPrice. Está aqui. Está aqui. Então, o que eu tenho que fazer é, dentro desta função, que pode chamar outras funções, determinar o preço, de alguma forma. Nós recebemos como parâmetros, se for necessário, o código do documento, o código do cliente, o código do artigo, as quantidades, recebemos isto tudo para sabermos calcular o preço. Eu, neste caso, só preciso do código do artigo. Então, eu vou fazer um select à base de dados. E recordam-se que eu disse que este projeto de extensibilidade que estamos a usar já está ligado à base de dados do MSS. Portanto, eu já tenho aqui a nossa tabela de artigos. E vou buscar o preço unitário e vou pô-lo na variável preço onde o código do artigo é igual à variável inArticleCode. Está aqui no PDF da documentação. InArticleCode. Portanto, já fui buscar o preço do artigo à base de dados. agora eu vou multiplicá-lo por 3, que é o que o cliente me pediu. Está feito. Portanto, isto foi um caso muito simples, mas nós podemos ter aqui 20, 30, 40 selects, o que vocês precisassem para determinar um preço. Podiam ir a tabelas do utilizador onde mandaram regras específicas que aquele cliente tinha para determinar o preço. e depois o preço será retornado aqui porque o código já está feito. Não preciso me preocupar com nada para isto. Vou fazer deploy novamente. e agora no meu tablet eu vou sincronizar para ir buscar o projeto novo. e agora no meu tablet competente é vegetable num vai conseguirMay We'll do it even Avatar debate SO operational Vou voltar à encomenda. Nós já cá tínhamos uma linha que tínhamos lançado antes. Eu deixei assim para vos mostrar a diferença. E agora vou escolher outra vez o mesmo artigo, que agora já foi configurado com um Get Price em Calypso. Estão a ver que o preço que me aparece agora já é R$ 5,97. Portanto, já não foi o MSS que determinou aquele preço, foi o que eu fiz com Calypso que determinou este preço. Com esta simplicidade, eu resolvi um problema que é muito frequente hoje em dia, que é regras de preços específicas que o MSS não consegue dar resposta. E como eu tinha dito há pouco, quem diz regras de preços, diz validações de crédito, diz preencher outro tipo de informação no cabeçalho de documento que o MSS não permite preencher, em que vocês dizem, não, não, vou usar um campo de utilizador novo e vou criar um ecrã para o vendedor, depois de gravar uma encomenda, preencher mais uma série de informações. Podem fazer tudo isto à medida do vosso cliente e gerar os vossos próprios serviços. Eu estou a ver, penso que há alguém que estará a fazer algumas questões, mas eu vou tentar seguir só a apresentação um pouco até ao fim e depois no fim, quando nós terminarmos, que eu só quero mostrar mais uma coisa, eu estou discutível para responder a todas as questões. O que eu queria só mostrar mais uma coisa, é mais um exemplo do que é que se consegue fazer com Calypso, só para vocês verem o quão simples é nós resolvermos às vezes alguns problemas que nós temos e depois então estaremos abertos para falar o que for preciso. O que eu vos queria mostrar a seguir também vai ser feito de uma forma muito rudimentar. será o seguinte, catálogo. Eu vou entrar aqui no menu de catálogo. Isto é o catálogo novo que nós temos na versão 5 do MSS. E agora imaginem a seguinte situação. Temos um cliente que tem uma necessidade muito específica a nível de um catálogo. A nível de imagem, a nível de organização, de informação, o que seja. E vocês dizem assim, epá, o catálogo que o MSS tem não serve para este cliente. Mas eu até sou capaz de fazer o catálogo que o cliente precisa em Calypso. Eu sei como é que isso se faz. Isto é publicidade do Weiser, já vou mandar embora. Ok. Eu até sou capaz de fazer em Calypso aquilo que o cliente precisa, mas agora não sei é criar as regras todas de preços, de cálculos de IVA, de se forem documentos certificados de certificação. Epá, preferia que fosse o MSS a fazer isto tudo. Então, mais uma vez, nós conseguimos recorrer à extensibilidade. Então, o que é que eu vos vou agora mostrar como exemplo? Eu vou substituir o catálogo do Calypso, o catálogo do MSS, por um que eu vou fazer em Calypso. mas eu só me quero preocupar com o código do cliente, o código do artigo e as quantidades. Não me quero preocupar com mais nada com o MSS que trate do resto. Então, vamos fazer isso mesmo. Vou fazer um pequeno catálogo em Calypso, muito básico, nós não temos tempo para estar aqui a fazer algo muito complexo, em que eu só vou preencher no cabeçalho do documento o código do cliente e nas linhas vou preencher o código do artigo e as quantidades. Não vou preencher mais nada. E depois, no fim, vou dizer ao MSS, MSS, gera-me lá um documento com as regras todas que tens. Calcula-me os preços, preencha o resto dos dados do cliente, do cabeçalho, calcula-me os IVAs. Se isto for um documento certificado, trata da certificação, faz isso tudo do teu lado. Eu não me quero preocupar com nada disso. Então, vamos ver como é que nós conseguimos fazer isto, este exemplo. Vou voltar aqui ao nosso back office e neste caso, eu vou dizer que quero substituir o catálogo. Está aqui. Módulo de catálogo. Quero substituí-lo. Não quero que o MSS use o que tem, eu é que o vou fazer. Está feito. Está configurado o MSS para substituir este módulo. Vou gravar. E vou exportar a nova configuração para o MSS. Então, agora reparem que está aqui este número atrás, muito importante, 2200, que me está basicamente a dizer o número da função. Eu podia vir aqui ao PDF, ver a documentação, mas neste caso é muito simples. Só me está a dizer que será executada esta função, a 2200 replace, que eu escolhi o substituir. Então, o que nós temos que fazer, eu vou achar esta janela aqui que já não preciso. nós temos que fazer é implementar esta função. Replace, do 2200. Eu vou começar por criar uma janela nova para isto. Vamos chamar-lhe formcatálogo. só que é muito rápido. Eu sou preguiçoso de copiar este botão para este lado. Já temos o botão de sair. E vou muito rapidamente também dizer que quando alguém chamar o 2200, certo? Exatamente. no replace, eu quero fazer um show form. Quero abrir aquela janela nova. Quero abrir a minha janela de catálogo. Portanto, a partir deste momento, se alguém no MSS carregar aqui no catálogo, vai abrir esta janela. Vou ser eu que vou implementar o catálogo. Então, como eu vos disse, isto vai ser algo muito rápido, muito simples, só para vos mostrar o conceito. Eu vou deixar o utilizador escolher o cliente, escolher os artigos e no fim gravar o documento. Vamos começar por a parte do cliente. Vamos pôr aqui uma label, chamar label cliente. onde vou mostrar o código do cliente. E vou só criar aqui uma variável, isto já tem mais uma vez a ver com o Calypso, onde vou guardar o código do cliente. Que é para depois meter na tabela de cabeçalho dos documentos. Vamos pôr aqui um botãozinho para o vendedor escolher o cliente. Vou fazer aqui um find. Pode ser este. Tanto o que eu quero é que o vendedor clique na lupa para escolher o cliente. E vocês agora dizem assim, epá, agora tenho que implementar uma janela de seleção de clientes. Não. A extensibilidade no MSS é bidirecional. O que é que eu quero dizer com a extensibilidade é bidirecional? Se eu for aqui à documentação, na pasta de extensibilidade do MSS tem aqui outro PDF que diz o que é que eu com Calypso consigo pedir ao MSS que faça. E temos logo aqui uma muito importante. Quero fazer uma seleção do cliente. Customer Select. E ele está-me a dizer que recebe-vos como parâmetros de entrada o código da rota ativa atualmente, mas para já não nos interessa nada disto. E o que ele me está a dizer é que vai-me devolver, o MSS a mim vai-me devolver, zero se foi sacionado um cliente, e um segundo parâmetro com o código do cliente, e um terceiro com o nome. Então, eu no Calypso só tenho que chamar esta função do MSS. Vamos lá fazer isto. Eu vou dizer quando o vendedor clicar nesta imagem, quero chamar a função do MSS Customer Select. Aqui está ela. Portanto, eu vou fazer exec global action set para chamar a função, elas já cá estão criadas por nós, Customer Select. Estão a ouvir agora? Sim? Ok. Então, o que é que esta função me vai retornar? Vamos ver aqui. Vai-me retornar três valores. Zero, quando está tudo bem, portanto, eu vou dizer que a primeira resposta irá para a variável, vamos dar aqui o nome senão a gente começa a se confundir, código de retorno. O primeiro valor retornado vai para esta variável, o segundo, que é o código do cliente, eu vou pôr naquela variável que eu até já lhe tinha dado o nome, que era código do cliente, e o nome, vou pôr naquela label para o vendor ver, portanto, vou dizer que o nome vai diretamente para a label cliente. Vamos testar isto, só para vocês verem isto a funcionar, antes de continuarmos e isto se complicar um bocadinho mais, só para vocês verem como, só com esta linha de código, eu já pus a extensibilidade do Calypso a pedir ao MSS o código do cliente para o qual vou fazer o documento. Portanto, vou exportar o KZP novamente para o nosso tablet, vou sincronizar, para o nosso tablet. vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vamos lá, vamos lá. E agora vou entrar aqui no catálogo. E estão a ver que ele já me abriu aqui a janela que eu fiz com Calypso, porque eu substituí o catálogo do MSS pelo meu. E agora, quando eu clicar na lupa, o que é que eu disse à lupa que tinha que fazer? Tinha que pedir ao MSS para selecionar um cliente. Então vamos lá ver. Vou clicar na lupa. Estão a ver a janela que o MSS usa normalmente para selecionar o cliente? Eu vou escolher este cliente. E estão a ver que o nome já passou para a label, porque eu disse para o nome e para aquela label. O código foi para uma variável. O vendedor não está a ver, mas penso que também não será preciso neste caso. Portanto, neste momento já estou a escolher um cliente com o meu projeto em Calypso. Então, o que é que nós podemos começar por fazer? Escolhi o cliente, não preciso mais nada para o capçalho. Vou dizer, depois de escolher o cliente, vou já criar o registro do capçalho. Ok. Escolhi o cliente. Vamos fazer uma coisa que é verificar se foi retornado zero. Porque se foi retornado diferente de zero, quer dizer que o utilizador cancelou. E não é para fazer nada, não é? Portanto, eu vou fazer aqui um if. Código de retorno igual a zero. É que é para fazer alguma coisa. Então, o que eu quero fazer é... Insert... Se já conhecerem a base de dados do MSS, tabela de capçalho de documentos é a MS-TCC. E eu vou... Só vou preencher duas coisas. O código do documento, que eu quero gerar. A série eu vou deixar vazia, não me vou preocupar com isso, com a MSS é que vai atribuir. E vou gerar com o número menos um. Podem fazer de outra maneira, isto é como eu costumo fazer. Se tiver cá um documento menos um, quer dizer que sou eu que estou a fazer com extensibilidade. É a forma que eu arranjei mais simples de separar. E o que é que eu vou preencher mais? Só o código do cliente. Não vou preencher mais um destes campos. Só vou preencher o código do cliente. E o código do cliente está na variável, que já foi retornada antes. Portanto, já está. Já queria cabeçalho para o meu documento. Mas aqui só por segurança. Caso exista alguma coisa antes feita que tenha ficado a meio, para não nos preocuparmos muito com isto. Se eu ver algum documento menos um, eu vou limpar, que é para não deixar cá lixo de execuções anteriores. Então, escolhi o cliente, criei o cabeçalho. Já está feito. Vamos tratar das linhas. Ora bem, o que eu vou mostrar aqui agora vai fazer sentido, mais uma vez, para quem conhece Calypso. Para quem não conhece, vão ficar com uma ideia. Mas o que eu vou fazer é criar um looper, onde vou pôr os registros que quero mostrar. Os artigos, por assim dizer. Vou criar aqui um looper. Vou chamar-lhe looper-artigos. Horizontal. Com duas linhas. Portanto, aqui será onde vão aparecer os nossos artigos no catálogo que somos nós a desenhar. E o nosso cliente dizia-nos assim. Muito bem, eu quero um catálogo onde aqui me aparece o nome do artigo. Então vamos pôr ali uma label para o nome do artigo. Label nome. Art. Vamos pôr isto assim, até aqui. Se criar aqui outra label, deste lado aparece o preço. O cliente quer que apareça ali o preço. Aqui deste lado. Eu até vou dizer que o preço vai aparecer a bold. Ok. Portanto, fica um bocadinho mais grosso. Vamos pôr aqui o sítio onde aparece a imagem do artigo. Image artigo. E o que é que podemos fazer aqui mais? Podemos pôr o código do artigo. Pode ser importante. Vamos pôr aqui a label embaixo com o código do artigo. E vamos mostrar ao vendedor já agora, também pode ser importante, a quantidade que já está no documento. Label. QTD. E até vou pôr a quantidade azul e a bold, por exemplo. A quantidade vai ficar assim. Com bold. Neste cantinho aqui de baixo. Ok. Prontos. É assim que eu quero ver os artigos do meu catálogo. Só que eu estou a fazer e o cliente disse-me que era este o layout que ele queria. Pois, muito bem. Agora só tenho que fazer o select que retorna os dados que mostra aqui. Portanto, vou ao meu looper. Vou dizer... Quero fazer... Então, eu queria a descrição do artigo, não é? Portanto, precisam de conhecer a tabela das tabelas do MSS. Vou escolher a descrição do artigo. À direita era o preço. Depois era a imagem. Eu aqui vou só fazer um pequeno truque. Porque a base de dados que eu estou a usar tem múltiplas imagens. Então, quem conhece Calipso sabe que pode fazer isto. Ir buscar o primeiro registro separado por ponto e vírgula do campo das imagens. Então, era a descrição, o preço, a imagem, o código do artigo. E cria a quantidade DCL-QTD, tabela de documentos, linhas, quantidade. From MSART, left join MSDCL, on art code igual a DCLART, and DCLNDC igual a "-1", que são os documentos que eu faço. Estão com "-1". O R... Portanto, mostrar todos os artigos ligados aos documentos que eu já fiz. Penso que não estou a esquecer de nada. E agora só me falta ligar as colunas da base de dados aos campos que estão na ECR. Portanto, eu vou dizer, a primeira coluna vai para a label nome artigo. A segunda coluna vai para a label... Era o preço, exatamente. A terceira coluna tem a imagem. Portanto, a terceira coluna tem a imagem. A quarta coluna tinha o código do artigo. Então, vai para a label código. E a quinta coluna tinha a nossa quantidade. E eu creio que já está. Portanto, vou agora aqui à minha lupa só fazer uma coisa. Quer dizer, depois de escolher o cliente, faz refresh ao looper para mostrar os artigos para ele poder começar a fazer o documento. Vamos só testar esta parte num instante para ver se está a funcionar antes de terminarmos o nosso catálogo. Portanto, vou exportar o que fizemos para o nosso tablet. Vamos lá ver se eu não me esqueci de nada. Pode ser que funcione a primeira. Sincronizar. Sincronizar. Então, vamos aqui ao nosso catálogo. escolher um cliente e ainda não aconteceu nada. Porquê? Será que foi aquele isto que eu pus mal? Vamos ver aqui só num instante. Vamos só tirar daqui isto no instante porque se não me engano é que eu não conheço nenhuma variável. Ora... Há sempre alguma coisa que fica esquecida. Isto chama-se fazer debugging, não é? Quem não é programador e quer experimentar Calypso estamos a fazer debugging a nossa aplicação. Vamos lá entrar no catálogo escolher um cliente O que é que eu me estou a esquecer? Deixa-me lá ver aqui. Ah, se calhar eu tenho que fazer aqui... Ah, 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 acho que não estou a esquecer de nada. Sabe que aqui é onde tem que mais depende. Vamos lá ver se não tem que fazer outro tipo de debugging para um bocadinho mais. É que eu me estou a esquecer. Acho que aqui não está nada. Conteúdo, SQL... Acho que não estou a esquecer de nada. Ah, não, será que aquele left join que estava mal feito? Ok. Estão a ver o catálogo que eu fiz? Já tenho aqui os artigos. Eu até vou tirar esta borda da imagem que isto fica meio fuleiro com esta borda. Mas já estão a ver em cima a descrição do artigo à esquerda à direita ao preço. Aqui o código do artigo quantidade. Está vazio porque eu ainda não fiz nada na tabela de documentos de linhas. Ainda não pujo nada para começarmos a lançar as nossas quantidades. Que é o que nos falta para acabarmos o nosso primeiro catálogo Calypso. Então vamos fazer isso no instante. Eu vou só tirar aqui esta borda porque ela fica mal. Portanto, esta imagem fica sem borda. Então, o que é que nos falta? Quando eu clicar no artigo quero criar a linha na tabela da tabela de MSDCL que é a tabela de linhas de documentos. Portanto, vamos fazer isso. Vou aqui e vou dizer que quando clicar o que é que eu quero fazer? Bem, até posso pôr isto um bocadinho mais avançado do que eu tinha pensado. Vou ver se já tenho alguma quantidade. Se já tiver vou incrementar a quantidade. Se não tiver vou adicionar uma linha nova. então vamos fazer isso no instante. Fazer um if. Ora, if label quantidade igual a zero. Devo fazer assim que funciona melhor. Isto tem a ver com Calypso. Depois vocês saberão porque quem trabalha com Calypso. Portanto, se a nossa quantidade atual é igual a zero eu quero criar uma linha nova na tabela de documentos. Então, vamos fazer simplesmente até vou fazer um select antes. Vou criar aqui uma variável. Max linha. Vamos fazer muito simplesmente um select para ver qual é a linha mais alta deste momento. vou buscar max linha para a variável max linha. O er estão a ver porque é que dá jeito aqui o menos um que eu agora uso isso para tudo. Portanto, é uma linha nova. Vou buscar a máxima linha e vou fazer um insert em msdcl portanto, não me vou preocupar com exercício. Não me vou preocupar com o código de momento que será em que ser que é o que eu quero fazer. Isto convém a gente preocupar-se. Série, não me vou preocupar. Número é o tal menos um que nós usamos para nós. Linha é max linha mais um. E vou preencher o código do artigo com a label com o código do artigo e a quantidade será 1 da linha nova. Certo? E a seguir só vou fazer um update à label que está no Ecrã para pôr lá um 1 também. Ok. Portanto, é uma linha nova. Vamos recapitular. Vou buscar o máximo das linhas, inserir o registro e preencher a label. Está feito. Se é uma linha que já existe, bem, vamos incrementar a quantidade. Portanto, a quantidade será quantidade atual mais um. E a seguir vou fazer update a MSCL. Vou preencher a quantidade igual à nova quantidade where igual a menos 1 and igual ao código. Portanto, naquele código de artigo eu vou vou fazer update à nova quantidade e penso que estará feito. Vamos testar muito rapidamente também ver se funciona primeiro ou se temos que fazer algum debugging. estamos quase a terminar se tudo correr bem. Então, vamos ao nosso novo catálogo escolher um cliente e agora vou escolher este artigo estão a ver aqui o 1 este artigo 3 estão a ver aqui este artigo também quero 1 e este quero 5 5 cliques. Portanto, foi isto que o meu cliente me pediu está muito simplificado mas é para vocês verem o conceito só falta então gravar o documento e calcular aqueles campos todos que são muito complicados de calcular. Portanto, vamos pedir ao MSS que faça esse trabalho por nós. Mais uma vez eu posso subir aqui a nossa documentação e eu tenho aqui uma função que é document finalize vou pedir ao MSS que finalize um documento que eu estive a fazer. Está aqui a documentação dos parâmetros todos ok? Mas vamos ver então o que é que vai acontecer. vamos pôr aqui um botão para gravar. Então, como é que se grava um documento? Vamos pedir ao MSS que o faça então. Executar um action set global do MSS document finalize e agora tenho que lhe passar os parâmetros. Está bem? Que documento é que eu quero que seja finalizado? Ora, um documento que has de encontrar aí sem exercício com este código de documento está sem série eu disse que estava com menos um isto é um número e que documento e que que quer que geres quer que geres um XC também. Ele agora pergunta queres que eu calculo por ti os dados relacionados com o cliente? Eu vou dizer sim. Ele pergunta queres que eu calculo por ti o que são preços? Eu vou dizer que sim. Ele agora pergunta queres que eu gravo automaticamente sem perguntar nada ao utilizador? aqui já ficaria o vosso critério eu vou dizer que não que é pelo me mostrar a janela do MSS com o documento para vocês verem que está lá tudo preenchido mas poderiam dizer que sim o MSS gravava o documento e estava feito. Portanto, está feito eu disse ao MSS finaliza-me lá este documento. E já podemos testar vamos enviar isto para o nosso tablet sincronizar portanto, vamos ao nosso catálogo escolher um cliente escolher os artigos portanto, vou pôr 3 deste 1 deste e 5 deste gravar então, como eu disse ao MSS não graves tudo automaticamente o MSS só preencheu os campos que faltavam e não gravou nada mas estão a ver que ele abriu a janela do documento e o resto dos campos do cabeçalho do documento já estão todos preenchidos sem eu ter que me preocupar com isso. Se eu for ver as linhas já está aqui tudo preenchido preços unidades tudo descrições se eu for finalizar já aqui está tudo calculado por nós portanto, não tivemos que nos preocupar com nada é só gravar e o documento está guardado se eu sair e for ao módulo de documentos posso consultar aqui nas encomendas devo estar aqui a encomenda que eu acabei de fazer ver documento está aqui o cabeçalho com as linhas quantidade 3 quantidade 1 quantidade 5 com os campos todos preenchidos por mim eu só tive que me preocupar com o código de cliente código de artigo e quantidades então mais uma vez vocês estão a ver que é possível chegar a um extremo em que vocês substituem completamente o módulo que o MSS tem de base por um que vocês é que desenharam à vossa medida conforme a necessidade do cliente e não tiveram que se preocupar com tudo o que são questões legais portanto da mesma maneira que eu fiz uma encomenda eu podia ter pedido ao MSS que fizesse uma fatura isto seria gerada uma fatura certificada pelo MSS que iria fazer a validação toda necessária vocês por exemplo têm lá um artigo com muita IVA e não têm o preceito de localização preenchido recebiam um erro portanto o MSS faz as validações todas necessárias isso foi uma fatura no fim certificada e fica validada é possível chegar a este ponto fazer um módulo completamente novo por vocês e mesmo assim gerar documentos certificados sempre só apagar aqui a publicidade do Weiser e na minha parte creio que estamos do que eu vos queria mostrar creio que estamos finalizados penso que isto vos abre muitas portas abre muitas luzes dá-vos uma ideia do que é possível de fazer creio que perceberam para quem já usa Calypso e que também conhece o MSS como é que põe isto a funcionar que é bastante simples é só ir ao back office do MSS por visto na opção que querem e implementar do lado do Calypso o action set correspondente está feito ok portanto creio que neste momento então podemos abrir a uma sessão de perguntas e respostas estamos disponíveis para falar o que for necessário o tempo que for necessário obrigado obrigado Filipe creio que foi foi bastante elucidativo espero que tenha sido também para para todos os participantes talvez aqueles que já tenham Calypso seja mais fácil para eles os que ainda não têm Calypso é uma oportunidade de avaliarem a situação até que pode ser vantajoso para vocês nós recebemos duas questões no chat a primeira é se já existe solução para quando limpamos o cacho do APK instalado não perdermos os updates que vão ser instalados via Calypso sim foi colocada pelo André Alves portanto já existe solução para quando limpamos o cacho do APK instalado não perdermos os updates que vão ser instalados via Calypso create update ok isto não é possível e a explicação é muito simples não é sequer possível tecnicamente fazê-lo ou seja quando é instalado um APK este APK é controlado pela Google e pelo sistema operativo pelo Android eu não consigo ir a alterar aquilo aquilo que é o APK que a Google vai instalar em seguida e quando nós fazemos este clear da caixa quer dizer quando nós apagamos todos os dados da aplicação o que a Google faz é quase um reinstall de aplicação quem faz a aplicação não tem controle absolutamente nenhum sobre o que acontece não é possível alterar o APK porque se alguém conseguisse chegar lá e alterar o APK estragava a assinatura digital então aí a Google rejeitava mesmo a aplicação isto não é tecnicamente possível de fazer ok muito bem outra questão esta questão veio na altura em que estávamos a falar sobre a parte dos preços caso queiramos definir o mínimo e o máximo de preços para cada regra de preços ora bem definir o mínimo e o máximo de preços isto deixa-me só ver aqui se há alguma função que até o permita que eu também não as conheço todas não sei se habrá aqui nesta lista temos o get price nos artigos nos documentos é uma seleção de preços ou seja fazer uma validação do preço mínimo e máximo neste momento não é algo que seja possível com extensibilidade mas mais uma vez é algo que se for necessário nós podemos ver se é possível acrescentar uma função nova ao calypso como eu disse extensibilidade é esta lista que está aqui enorme que foi crescendo conforme nos foram pedidos nós podemos tentar ver se conseguimos criar aqui uma função nova para que quando é adicionada uma linha ao documento possa ser chamada uma função de calypso onde vocês aí sim validem vocês o mínimo e o máximo e retornem sim podes inserir esta linha do documento ou retornem não não podes inserir esta linha do documento isto é algo que nesta lista de funções que eu estou aqui a ver creio que não existe mas que era perfeitamente possível adicionar pelo que eu estou a ver surgiu interessante outra questão para quem tem uma DL própria de preços desenvolvida pela SISDEV podemos criar ecrãs novos usando as funcionalidades existentes de base portanto o que eu estou a dizer para quem tem uma DL própria de preços desenvolvida para o SISDEV podemos criar ecrãs novos usando as funcionalidades existentes de base então é assim quem tem esta DL que é referida aqui isto não é feito com extensibilidade ou seja quer dizer que a extensibilidade está livre para vocês fazerem aquilo que quiserem à mesma portanto o exemplo que eu dei de fazer extensibilidade ao get price foi uma das duas formas que nós temos de fugir à regra de preços do MSS atualmente é possível eu refazer um get price com extensibilidade e é possível desenvolvermos uma DL que é instalada com o MSS para devolver o preço portanto se alguém está a usar uma DL para definição de preços não está a usar a extensibilidade o que quer dizer que a extensibilidade está livre para fazerem tudo aquilo que eu vos mostrei aqui para fazer portanto sim é possível Muito bem neste momento não temos mais nenhuma questão vamos aguardar só mais um bocadinho para ver se mais alguém tem mais alguma questão entretanto eu gostava só de dizer porque várias pessoas perguntaram se nós vamos ter a sessão disponível sim nós estamos a gravar a sessão por isso depois vamos disponibilizar eu vou mandar via newsletter para toda a gente e vamos ter também no website a sessão talvez no Youtube se for possível para que vocês mas sim vocês vão ter acesso à sessão sem qualquer problema mais alguma questão? a nível técnico aproveitem agora vamos aguardar mais um bocadinho bem parece que não temos mais nenhuma questão de qualquer das formas se surgirem questões claro podem sempre colocar as questões para o nosso suporte ou caso ainda não sejam clientes e precisem de alguma consulta mais para perceber se faz ou não faz se poderá adequar-se às vossas necessidades podem também enviar para o nosso comercial e depois nós aqui dentro obviamente que mandamos sempre para quem para quem direito não havendo mais nenhuma questão aproveito então para agradecer existe mais uma questão sim sim peço desculpa portanto o que eu pretendia na mesma da mesma pessoa se os vendedores reclamam das cores e do tamanho da letra no ecrã dos preços por exemplo será possível criar um ecrã novo mas com as regras existentes ou seja vocês creio que aqui estarão a falar do ecrã ecrã de preços isto será que é aquela janela de quantidades que aparece não sei se é possível passar a palavra só para perceber ao certo o que é que estão a falar eu até posso abrir aqui no meu tablet para ver se estamos a falar da mesma coisa sim quantidades ao catálogo ou seja creio que o que estamos aqui a falar é ora o que estamos aqui a falar é este ecrã certo penso que sim é este não é ah ok deixa-me ver aqui na lista de funções acho que havia uma função para isso por acaso eu acho que é este orders é d'article ah está aqui quantity screen portanto está aqui disponível quantity screen função 410 portanto eu posso vir aqui e dizer o ecrã de quantidade vai ser substituído por um que eu vou fazer sim é possível é só marcar aqui o substituir e implementar esta função e na vez e o que é que acontece se marcarem aqui o substituir na vez de mostrar esta janela irá ser executado este action set que está aqui foi o 410 não é não fiz 410 exatamente portanto na vez de mostrar aquela janela o calipso executa este action set e depois vocês aqui podem fazer show form conforme for preciso muito bem alguma outra questão vamos aguardar outra vez mais um momento pode ser que pensem em mais alguma questão parece que é desta que não teremos mais nenhuma questão eu aproveito então também só para lembrar que com certeza teremos mais webinars no futuro é uma questão de estarem atentos no nosso website se forem a cisdevmss.com depois puxam o menu e tem lá uma zona como diz mesmo webinars e podem podem escrever-se a partir de lá em qualquer webinar que tenhamos a acontecer da nossa parte de resto de nos agradecer não sei se tu Filipe tens alguma coisa a acrescentar não da minha parte também muito obrigado a todos por terem juntado esta sessão e como sempre estamos disponíveis para questões futuras mesmo que não sejam nesta sessão contactem-nos com as vossas questões cá estamos para vos ajudar Muito obrigado a todos pela participação e desejo-vos uma boa tarde e se não falarmos entretanto obviamente um bom Natal e um bom Ano Obrigado